Eu tinha mil motivos para desistir, para não dar este passo, mas escolhi dar mesmo assim e ignorar todos os outros fatores que podiam impedir-me de chegar lá. O foco basicamente é o protesto de todas as distrações. Há um termo muito conhecido que se chama Tunnel Vision. Tunnel Vision não é uma coisa tão simples como esta. Quando tu entras num túnel, só tens paredes nas laterais, não tens mais nada para olhar. O teu foco é a luz lá no fundo do túnel. Então basicamente é assim que deve funcionar a questão do foco. Tens que ignorar tudo que está nos lados ou nos teus surroundings e focar-te na luz no fundo do túnel, a saída neste caso. Eu me recordo que quando decidi seguir carreira internacional, foi num momento em que aconteceu muita coisa má, na minha vida. Muita coisa má ao mesmo tempo, tens a ver. Daquelas coisas que tu já não sabes ser. Vais para a esquerda, para a direita, recuas, avanças. Eram muitos eventos negativos, vou sentir, ao mesmo tempo. Entretanto, aquilo que eu queria atingir naquele momento não me saía da cabeça. E foi uma altura que, tanto a nível financeiro, como a nível emocional e outros, eu não estava bem. Mas o meu objetivo, o meu foco estava muito claro. E recordo-me que, no momento em que comecei a trabalhar com a Gio Beck, antes de ir à África do Sul, eu estava ali a fazer o plano de buscar a África do Sul. E eu tinha exatamente uma mil randes, acho, ou menos que isso. Toda a minha vida tinha mil randes. Era equivalente a uns quatro mil medicais, na altura. Três e meio, quatro mil medicais. Nesse dinheiro, tive que pagar a minha passagem de autocarro para a África do Sul. Tive que pagar o trem que apanhei lá, tive que pagar o táxi, comer e a hospedagem. Não paguei, mas nós estávamos hospedados numa casa de estudantes. E nós estávamos a dormir, acho que mais quatro, cinco pessoas na mesma cama. Contudo, era todo dinheiro muito certinho. Eu me recordo que nós estávamos aflitos porque se fizéssemos uma viagem ou um movimento a mais comprometido do plano. Mas nem por isso deixámos de ir atrás do que nós queríamos. Tínhamos um foco, estávamos muito concentrados no objetivo e cumprimos o objetivo 100%. E isso foi um dos melhores riscos que eu corri na vida. Porque além de ter entrado na GeoBeck, de trabalhar com artistas internacionais, acabei também ficando um dos sócios da empresa. E nos dias dois, o output é o output, graças a isso. Chama-se foco. Eu tinha mil motivos para desistir, para não dar este passo. Mas escolhi dar mesmo assim e ignorar todos os outros fatores que podiam impedir de chegar lá. Então, foco guys. Foco no objetivo. Até para bem. Acaba este vídeo. Concentra a dor nestas coisas. Foco.